Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o tour pela nossa mesa de trabalho, então bora pro vídeo! Pessoal, como eu já tinha mostrado no outro vídeo pra vocês, no outro vídeo eu compartilhei a nossa prateleira aqui de cima, né, a nossa prateleira E a gente colocou a decoração, mostrou pra vocês tudo como que tava, e agora eu quero mostrar pra vocês como que tá aqui a nossa mesa E vou fazer um tour pela mesa, tá? Vou mostrar pra vocês como que ela tá, deixa eu tirar aqui, vou mostrar pra vocês Aqui é a nossa mesa de trabalho, e eu vou mostrar pra vocês agora bem certinho o que tem nela, fiz um tour ali, ó, só vou mostrar a claridade aqui, ó Gente, meninas, deixa eu começar mostrando por aqui, aqui desse lado nós temos nosso computador Aqui desse lado ele tem a parte das coisas que ele faz anotação e tal, aqui eu deixei um negocinho que eu tenho que fazer a prova Eu coloquei aqui um aviso, aqui o nosso computador ali com o canal do YouTube já bombando Se você não é inscrito no canal, já convido você a deixar um like, se inscrever no canal e vir fazer parte da nossa família youtuber Então, ó, vai lá e deixa um likezinho, rumo aos dois mil inscritos, haha Depois eu vou mostrar pra vocês o vídeo de comemoração dos nossos mil inscritos, tá? Vamos para os dois mil inscritos Aqui a gente tem uma, um coisinha desse aqui que é de colocar canetas, canetas, bloquinhos e tal Tipo, essa caneta que eu tenho que tirar daqui, deixa eu tirar isso aqui Aqui é uma caneta de enfeite, tá vendo? Eu tenho aqui um negócio de hora condicionado, uns bloquinhos pra gente escrever E aí eu deixo aqui, vou deixar essa canetinha aqui Ali, daquele lado, tem uma gradezinha onde eu penduro, deixei a nossa foto só Mas geralmente eu penduro aqui algum recadinho, alguma mensagem, alguma coisa que eu tenho pra fazer também eu coloco ali Tá? Então, aí nessa parte aqui onde o Sérgio fica Onde ele fica, mas também onde eu fico, tá gente? Por quê? O que a gente tem aqui na mesa, vou mostrar pra vocês aqui do lado A gente tem dois computadores, tem esse computador aqui Só que esse computador não funciona muito bem, ele tá estragado Então, às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona Então, é quando ele quer, sabe? Então, tipo, nem sempre ele tá funcionando Então, às vezes eu deixo ele desligado e tenho que tá trabalhando com esse daqui Daí quando o Sérgio tá aqui, eu tento mexer nesse aqui Ou então, troco, sabe? Ele vem pra cá, eu vou pra lá E assim a gente vai fazendo pra revezar Quando eu preciso estudar ou fazer alguma coisa Ou só pra fazer companhia mesmo, sabe? Às vezes eu quero ficar aqui só fazendo companhia pra ele Tipo, mexendo em alguma coisa, fazendo companhia Enquanto ele tá no computador editando algum vídeo, fazendo alguma coisa Nessa parte aqui, eu tenho o quê? Meu caderno de estudo Tem uma bagunça, um papel até que tá saindo pra fora aqui Meus cadernos de estudo Meu livro Outro livro Eu tenho a minha agenda que eu coloquei tudo aqui Que eu deixo tudo nesse cantinho aqui, ó O livro da faculdade, o caderno Mais alguns livros, né? Algum papel, alguma coisa que eu precise deixar Eu deixo tudo desse lado aqui Agora, vê que ele era pra estar embaixo, né? É organizado, mas eu coloquei em cima E acabei deixando assim só pra não ficar Tudo fora do lugar, sabe? Daí deixei eles aqui Aqui eu tenho as minhas duas maquininhas Que é a máquina de cartão, né? Pra andar com ela dentro da bolsa Caso eu vendo algum livro, alguma coisa Ou curso também, né? Do Instagram E essa daqui é a minha maquininha Que eu deixo ela também aqui Que o dia que eu tiver no meu escritório Eu quero ficar com ela direto daí No escritório mesmo, né gente? Que o sonho da moça é ter aquele escritório Pra poder atender, fazer os cursos Tudo num escritório, né? E é isso Essa é a nossa mesinha de escritório E esse é o nosso tour Pela nossa mesa, né? Depois eu vou mostrar pra vocês Toda ela Como que ficou Mas ó Essa daqui agora É o tour pela nossa mesa Onde vocês conseguem ver O que a gente mais utiliza aqui em cima Então tá, meninas Era isso aí Um pouquinho da nossa mesa de trabalho E o que a gente utiliza nela Para trabalhar Por enquanto Aqui nós só temos Ó, madeira Depois eu vou mostrar outro dia Com mais calma pra vocês Mas a ideia é Botar uma gaveta aqui A ideia é forrar essa mesa Com outra cor Aqui em cima A gente tem ali Aqueles negocinhos O que que é isso aqui? Coisas que a gente anotou Que a gente precisa pra comprar Material de trabalho Tipo papel de parede Iluminação Um celular Um celular pra mim Um notebook de edição Um notebook pra mim São coisas novas Que a gente quer comprar Pra trabalhar, sabe? Duas cadeiras Daí aqui pra casa Box do banheiro Portão Então a gente deixa tudo Aqui na frente Onde a gente visualiza Que é pra gente não esquecer Das coisas que a gente Por que que a gente Tá trabalhando, sabe? Daí aqui também Desejos pessoais Viagem, né? Viajar pra fora do Brasil Passaporte Então todas essas coisas A gente coloca aqui também Gente, ó Então, ó Essa é a nossa mesa De trabalho Né? E isso é o que a gente Tem nela agora Por enquanto Claro que varia muito Às vezes a gente troca Às vezes a gente muda Bota uma coisa Tira outra Deixa bagunçada Depois arruma de novo E é assim que funciona Gente, ó Não esqueçam vocês De deixar um likezinho E também se inscrever no canal E vir fazer parte Da nossa família youtuber Tá bom, gente? Ó, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu disse que é só um tourzinho mesmo Pra mostrar pra vocês Que a gente consegue sim Né? Ter a nossa mesa de trabalho Com as coisas que a gente tem Na nossa casa Sem precisar se matar trabalhando Ou tipo, né? Não que você não precise trabalhar Mas não precisar ficar endividado Né? Pra gente poder construir algo Então essa é a prova Do que dá sim Pra gente ter uma mesinha de trabalho Um home office, né? Arrumadinho Sem precisar gastar muito Tá bom, meninas? Deixa um likezinho nesse vídeo Se você gostou desse tour pela mesa E já comenta aqui embaixo Quem que tá aí Participando, né? Quem tá assistindo esse vídeo Porque eu quero deixar um beijão pra vocês Deixa a cidade de onde você é E o seu nome aí Que eu vou mandar um beijo pra vocês Porque a gente vai fazer A comemoração dos mil inscritos E eu vou compartilhar com vocês Nesse vídeo Eu já quero deixar um beijo pra vocês Tá bom, gente? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!